Bom dia, meus amigos do YouTube. Meu nome é Maria Nilza, sou do canal Amor Sem Limites. Gente, hoje eu vou colocar mais um vídeo. É um vídeo bem rápido. É uma receitazinha simples, mas pra quem tá fazendo dieta vai valer muito a pena. Então, gente, quem gostar, deixa seus comentários, se inscreva quem não é inscrito, ativa o sininho pra receber notificações, compartilha, deixa o joinha, não esqueça, gente. Assiste os vídeos até o final, assiste os anúncios, que é muito importante. Gente, mas antes de eu começar o vídeo, eu quero desejar a todas as mães um feliz dia das mães. Que Deus abençoe a cada uma, porque mãe, o amor de mãe não tem outro igual. Mãe é só uma mesmo, porque é um amor incondicional, um amor que não tem explicação. Nós, que somos mães, sabemos. Então, minhas queridas, minhas queridas amigas, mães, que vocês têm um dia todo especial. Feliz dia das mães. Beijo a cada uma de vocês. Então, gente, agora vamos a um vídeo. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo muito prático pra quem quer deixar de comer pão. Pessoal, pra quem não pode ingerir carboidrato, então, hoje eu vou fazer uma receitinha que vai substituir o pão. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu tenho dois ovos que eu vou colocar. Gente, é muito, é uma receita muito rápida. Dois ovos. Agora, eu vou misturar, vou misturar com o garfo mesmo, que é bem pouquinho. Isso aqui, gente, vocês, se vocês quiserem, pode aumentar. Eu tô fazendo pra uma pessoa só. Então, é só dar uma misturada. Então, agora, eu vou colocar os temperos. Eu tenho aqui, ó, cebolinha. Ó, cebolinha não, cebola de cabeça. Eu devo ter uma meia cabeça de cebola pequena. Agora, aqui, eu tenho o alho. Tem cebolinha. Minha cebolinha tava congelada, por isso que tá molinha. E aqui, eu tenho tempero. Pimenta do reino. E aqui, eu tenho orégano. Gente, mas esses temperos aqui, são a gosto. Se vocês não gostarem, não precisa colocar. Vocês viram que eu não coloquei o sal. Por quê? No alho que estava amassado, já tem sal. Então, gente, é só fazer isso, ó. Só misturou, misturou, misturou bem. Então, o que que eu vou fazer agora? Ficou aqui. Agora, eu vou acrescentar duas colheres de farinha de aveia integral, mas pode ser a normal também, porque a farinha é muito boa. Gente, olha, duas colheres não precisa ser muito cheia. Ó, duas colheres rasa de farinha de aveia. Agora, mistura. Vamos misturar. Misturar bem. Gente, eu sempre acrescento, para ela ficar bem fofinho, eu coloco uma colherzinha de chá de fermento. Mas isso é opcional. Eu ainda não coloquei o fermento. Pessoal, e aqui também, eu vou acrescentar duas colheres de queijo de queijo ralado. Isso aqui é opcional também. Se vocês não gostarem, não tem problema. Não ficou a colher bem cheia, colocar mais um pouquinho. É a gosto, gente. Aí, mistura. Agora, vou pegar o fermento para colocar. Aqui, gente, o fermento. O fermento que eu vou colocar. Agora, é só dar uma misturada. Gente, isso aqui substitui o pão. E você fica, sacia a sua fome. Para quem está fazendo dieta, é um excelente, excelente lanche na café da manhã. É um excelente café da manhã. Gente, agora, eu vou colocar na frigideira para assar e assar na frigideira. Mas, eu vou colocar um fiozinho de óleo. Olha, gente, é um fiozinho mesmo. Não precisa, não precisa colocar. Até porque a frigideira é antiaderente, então, não vai grudar. é só um fiozinho só mesmo para dar um gostinho. Agora, aqui, a gente vai colocar. gente, se vocês quiserem aumentar, pode, pode aumentar. Eu só fiz com dois ovos. Abaixar o fogo, deixar o fogo bem baixinho e vou tampar para ele cozinhar por cima também. Aí, quando tiver na hora de virar, eu volto com vocês. pessoal, já está na hora de virar. O que eu vou fazer? Olha, gente, agora eu vou deixar mais um pouquinho só para dourar a parte de baixo e pronto. Está pronta a nossa o nosso café da manhã. Pessoal, já ficou pronto. Agora, eu vou colocar aqui no prato. Olha que lindo que ficou. Olha, ficou assim. como ontem eu fiz um bolo salgado e sobrou um pouco do molho. Aí, eu vou colocar esse molho aqui por cima. Olha, mas isso aqui é opcional. Gente, vocês podem colocar o que vocês tiverem na casa de vocês. Não tem esse negócio de de ah, não, fulano fez assim e coisou. Aí, olha, olha que delícia que ficou. Então, é isso aí, gente. Quem gostar, deixe seus comentários, deixe seu joinha, ative o sininho para receber notificações. Assista, gente, os vídeos até o final. Assiste os anúncios que é muito importante para nós. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos e fiquem todos com Deus. Beijo no coração. senão. Tchau,